E depois de 10 dias do início da operação carne fraca, a cadeia produtiva de bovinos contabiliza os prejuízos. A arroba do boi caiu e o problema também afeta os produtores de soja e milho, grãos que servem de alimento para o gado. Nessa área da fazenda, os animais que estavam com os dias contados ganharam um tempo a mais até o abate. Das 400 cabeças de gado da propriedade, que fica em Cascavel, uma parte já deveria ter sido vendida para os frigoríficos. Mas o produtor rural tentou negociar e ninguém se interessou. Os frigoríficos, mesmo regionais, pequenos, estão retraídos. Ninguém está comprando nada. Liguei em três frigoríficos e os frigoríficos não estão comprando, estão fora do mercado. Com a operação carne fraca, o país deixou de exportar o equivalente a 130 milhões de dólares. dólares em carne em uma semana, porque as portas do exterior permanecem estreitas. Na ponta do setor, os produtores estão no prejuízo. Tem um prejuízo para qualquer produtor, tendo o animal pronto para vender, continuar com o animal comendo, o animal no confinamento, o animal comendo, o animal dando despesa. A arroba do boi em Cascavel ficou pelo menos 10 reais mais barata. Passou de 150 para 140 reais em uma semana. Os reflexos da operação carne fraca não param por aí. Quem acabou de colher os grãos nas safras de milho e soja também está com dificuldade para vender. É que quem compraria esses grãos para alimentar os animais está retraído. O próprio Agacis está com boa parte da produção dele estocada aqui nesse armazém, sem saber quando nem para quem ele vai vender. São dois terços da colheita de soja e toda a produção de milho parados. Vamos ter a oportunidade de alguns empresários compradores que vão, além da dificuldade, vão aproveitar para fazer uma negociação um pouco melhor, vão penalizar ainda mais o produtor rural, com certeza. E aí o mercado externo também fará uso desse mesmo expediente. Isso tudo fragiliza e eu acredito que isso não aconteça, nenhuma reversão em menos de 4 a 5 anos. Então nós temos aí perdido neste ano uma oportunidade de uma excelente safra, nós já perdemos tudo o que ganhamos e mais um pouco com uma notícia que foi dada de uma forma incoerente, vamos dizer assim. Os produtores todos estão querendo entender e ver o que vai acontecer nos próximos meses, próximos dias. É uma crise que não pode se alongar. Nós teríamos que ter uma resposta em relação à questão comercial rápida para que isso não se traduza num prejuízo de longo prazo, mas certamente vai se traduzir num prejuízo de preço daquilo que nós temos para vender hoje. Esses preços vão demorar muito para voltarem ao mercado. Obrigado.